Olá pessoal, Leão Pereira, vou passar mais um indicador bem interessante, esse indicador então vou colocar no grupo, no telegram, então ajude o nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, estamos aí buscando lucrar no mercado fórex, então vamos lá analisar o indicador, o indicador é esse, então aqui você pode escolher os pares, para dar entrada, e ele vai dando aqui a força da moeda, aqui você pode aumentar e diminuir a visualização, mudando o time aqui embaixo também, H4, certo? Então ele mostra a entrada, olha, ele está mostrando 94% no M5, vamos lá no M5, então ele já sinalizou no sinal de venda, certo? Eu não gosto muito do M5 não, vamos ver aqui, sinal que é H4, então eu já olhei, H4, H1, muito forte, para entrar, comprar, daí eu venho aqui no M15, procuro um pullback, certo? Entraria aqui, né? Já passei do momento aqui, mas, como está muito forte, você dá para também entrar e colocar o take no próximo topo, né? Se quiser colocar o stop, também coloca o stop no fundo abaixo, vamos procurar aqui, então ele mostra, ele tem vários indicadores, 62%, 62%, vamos pegar aqui, vamos olhar outro par aqui, GBPUSD, vamos lá, GBPUSD, opa, M15, mostrando uma entrada aqui, vamos colocar, é, mas eu não vou entrar, porque ele está subindo, né? Então, H4 também, ele está subindo, e ele está mandando eu vender, e eu não vou entrar contra a tendência, não, beleza? Então, ele mostra, ele é bem interessante, este indicador, ah, eu quero, agora já sumiu, peraí, engraçado, então vamos, aí ele mostra aqui, o que está vermelhinho, o que está caindo, o verdinho, é o que está subindo, subindo, e é bem interessante, pessoal, porque, enquanto estiver verde, você vai só procurar a compra, certo? É bem interessante o indicador aqui, vale a pena testar, colocar numa conta demo, para ver a certividade dele, ele, ele tem aqui também, como se fosse uma banda, a banda, as bandas de Bollinger, né? Então, sempre ele vai dar boas entradas aí, vou procurar aqui, o SDJPY, como eu faço? Eu gosto sempre de olhar em times maiores, né? Qual que é a direção do mercado? aí eu dou uma entrada, no M15, não dá para entrar vendido não, né? Subindo, subindo, aqui ele está subindo, e aqui ele está dando, uma entradinha, como se fosse uma venda, dá para entrar e buscar poucos pontos aí, colocou um stop, um pouco acima também, beleza, pessoal, segue mais esse indicador, curta o vídeo, vou colocar aí no nosso canal Telegram, não esqueça de curtir o vídeo, grande abraço!